Queria, né, dar boa tarde a todas, a todos, agradecer muito a participação, né, não só a presença, mas a participação da banca, que contribuiu muito, né, desde a qualificação, então, para esse resultado. Agradecer muito, né, imensamente a professora Márcia, orientadora dessa tese, esse trabalho desenvolvido aí ao longo de quatro anos. A tese, então, deixa eu colocar para apresentar aqui, que daí eu já começo mesmo, que é essa tese intitulada O discurso das mulheres atingidas pelo acontecimento do desastre dessa marca no jornal A Sirene. Então, o nosso trabalho, ele parte de uma problemática de que existe um processo de invisibilização das mulheres na cobertura jornalística de desastres e que se dá Na intersecção do discurso jornalístico de desastres, no discurso jornalístico propriamente, na sua constituição simbólica e pragmática E no gênero, que nessa tese a gente toma, né, como uma construção social. Para buscar olhar, então, para além dessas limitações impostas por essa convergência de fatores, a gente optou por olhar o discurso das mulheres no jornal A Sirene. E a gente escolheu o jornal A Sirene porque se trata de um jornal que é produzido por jornalistas e pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco, Vale e BHP Billington, né, em Mariana, em Minas Gerais. Só para breve contextualização, esse rompimento aconteceu em novembro de 2015, atingiu cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Dezenove pessoas morreram, mais de seiscentas tiveram a casa totalmente destruída e mais de cinco mil pessoas foram atingidas de alguma forma, de acordo com o relatório do Caritas, que é uma instituição que está presente ali junto às comunidades. O jornal A Sirene, ele se apresenta com o propósito de não repetir fórmulas consagradas do jornalismo, então, por isso, a gente quis olhar para esse jornalismo que se propõe a fazer algo diferente. É um jornal que tem finalidade, os critérios de noticiabilidade, práticas jornalísticas próprias, como nós mesmas identificamos na tese, pela análise do etos do jornal A Sirene. Dessa forma, a gente chega na nossa questão problema, que é como um jornal produzido por jornalistas e pessoas atingidas pelo desastre da Samarco configura as mulheres atingidas em suas páginas? Quais sentidos são mobilizados por elas acerca do acontecimento, os campos problemáticos que descortinam e as questões de gênero relacionadas? Indo direto, aliás, eu já ia direto para a análise, mas não, antes sem a explicação da metodologia, a gente analisou, a gente utilizou a análise, fez a análise de 16 edições do jornal A Sirene, então, pegando duas edições por ano, de meses, de diferentes meses, entre 2016 e 2023, quando a gente encerrou o trabalho de produção da tese, e a gente desenvolveu dois movimentos de análise, o primeiro com o objetivo de compreender como as mulheres atingidas são acionadas pelo jornal A Sirene, e o segundo movimento para identificar, então, propriamente, olhar para o discurso das mulheres, identificar esse discurso das mulheres, delinear as formações discursivas, apontar os campos problemáticos e relacionar com as questões de gênero. Então, agora sim, indo direto para a análise, para os resultados da análise que a gente encontrou, a partir do primeiro movimento, para olhar o acionamento das mulheres pelo jornal A Sirene, a gente fez esse movimento porque a gente partiu desse pressuposto das práticas diferenciadas do jornal A Sirene, e especialmente do aspecto de que o jornal, ele tem o objetivo de focar nas demandas das pessoas atingidas, ter as pessoas atingidas enquanto centrais e participantes do processo de produção das notícias, tanto que elas são tratadas como coautoras afetivas de angulação, que foi um termo que a professora Karina Barbosa, que é jornalista e editora, foi editora-chefe do jornal A Sirene por um tempo, ela me falou dessa forma de tratamento que dentro do jornal se dá às pessoas atingidas atualmente, foi por meio de uma entrevista, né, que foi inclusive sugestão da banca, né, durante a qualificação, e só um termo de comparação, de cotejamento no jornalismo de referência às vítimas, né, as pessoas que seriam ali atingidas por essa, pelo rompimento da barragem, elas costumam ser acionadas como fontes testemunhais, né, e ter ali, ocupar o espaço já, de certa forma, pré-definido no discurso do jornalismo de desastres. Dessa forma, então, para fazer essa análise, a gente olhou as 16 edições na íntegra, então a gente olhou todos os textos, as reportagens, as colunas, as notícias, chegando a um número de 332 pessoas que foram acionadas enquanto pontes de informação. A maioria são mulheres atingidas, né, como a gente consegue ver nesse gráfico que eu coloquei aqui, que está dividido por edição, em azul são as mulheres atingidas, né, a quantidade de mulheres atingidas por edição, em segundo lugar, então, os homens atingidos, fechando aí, né, uma maioria, de fato, de pessoas atingidas sendo acionadas pelo jornal, e 19% então sendo compostos por outras fontes, né, que não pessoas atingidas. E a partir, então, dessa nossa análise, a gente nomeou, né, a gente classificou essas fontes, levando em consideração como elas são tratadas, ali, respeitando a forma como elas são tratadas pela equipe do jornal, a gente nomeou essas fontes enquanto fontes coautoras, fontes colaboradoras e fontes autoras. Então, a fonte coautora, né, são as pessoas que são fontes coautoras, são pessoas atingidas, né, homens e mulheres, mas na sua maioria são mulheres que participam das edições, e como característica, essas fontes, elas têm a participação ativa no processo de produção da pauta, então, na sugestão da pauta, na escolha do enquadramento, né, no seu, na prestação de depoimento ali, dos depoimentos, né, dos testemunhos das, na conferência ali de testemunhos sobre aquele assunto específico, a inserção na edição jornalística, então, de trechos mais longos é uma outra característica, né, os trechos dos testemunhos são colocados em grandes blocos, como esse exemplo aqui do lado, né, são colocados em blocos com a assinatura da pessoa e a localidade onde essa pessoa atingida morava, como característica também, né, são esses trechos mais longos que permitem, ali, traços da oralidade, eles não são introduzidos com verbos de nominação, assim, nominalizadores, né, que dá para dar essa ideia de autonomia na fala, né, das pessoas atingidas. Outra característica também é a possibilidade de que esse depoimento, ele seja conferido pela fonte coautora no contexto da reportagem antes da edição ser publicada, o que não acontece no jornalismo de referência. As fontes colaboradoras, então, elas são pessoas envolvidas com a comunidade, mas não são moradoras, né, não foram atingidas diretamente com o desastre. Como característica, então, é, tem esse envolvimento direto com as comunidades, ali, para tratar de questões que são específicas do seu âmbito de especialização, então, da área social, da área jurídica, ambiental, a configuração na, no jornal também se dá de forma semelhante à das pessoas atingidas, então, assim, essa citação em bloco, como esse exemplo, aqui do lado da Daniele, que é assessora técnica da EDAS, é uma instituição que presta assessoria e trabalha juntamente com as comunidades, dá essa ideia de horizontalidade, também, de equivalência entre os testemunhos das fontes colaboradoras com as fontes coautoras, e uma outra característica da fonte colaboradora é que são pessoas que, no jornalismo de referência, teriam acionadas como fontes expertos ou autorizadas, mas ali elas conhecem a fundo a rotina e os modos de vida das comunidades, né, então, falam sempre, também, em defesa dessas comunidades. A fonte autora, então, são aquelas que assinam individualmente colunas de opinião ou notícias, elas ocupam um lugar de fala de expertos ou autorizadas, pode ser uma pessoa atingida, né, na verdade, a única coluna fixa que tem é a de um atingido, o Sérgio Papagaio, ou de pessoas de outras áreas, de outros setores, né, como, por exemplo, o do âmbito jurídico, que tem a coluna, que assina a coluna Direito de Entender. O que diferencia, né, essas fontes autoras de um colunista, por exemplo, de opinião, é que essas pessoas, elas têm uma ligação direta ali com os atingidos, né, e a participação delas no jornal contribui ali para legitimar a luta das pessoas, né, a mobilização ali, a causa dos moradores. No segundo movimento de análise, então, para olhar as formações discursivas, os campos problemáticos e a relação com o gênero, a gente aplicou uma análise do discurso, com o propósito, então, de compreender propriamente os sentidos atribuídos pelas mulheres ao desastre, e entender como e se o gênero deixa marcas nessa materialidade da comunicação das mulheres atingidas, então, nos testemunhos do jornal A Sirene. Para isso, então, a gente pegou as mesmas 16 edições de A Sirene, só que dessa vez, então, a gente olhou especificamente para as reportagens, mosaico e individual, e a gente selecionou ali sequências discursivas de trechos assinados por mulheres atingidas. Dessa forma, a gente chegou em 232 sequências discursivas, que nós agrupamos, então, em cinco famílias parafrásticas, de acordo ali com os sentidos, né, com o núcleo de sentidos que elas apresentavam em comum. Eu vou falar melhor sobre essas famílias parafrásticas, agora, conforme eu for explicando as formações discursivas. As mesmas sequências discursivas, a gente passou por, fez uma outra análise, agora, considerando o gênero enquanto categoria, para a gente enxergar como se dava essa intersecção, né, então, aonde se enxergaria ali e como, né, se manifestariam as materialidades do gênero, né, como que ali se estava e como estavam presentes as manifestações que a gente poderia associar com assuntos relacionados com as mulheres, né, a gente teve uma incidência ali de 34%, né, então, 79 de 232 sequências discursivas, a gente identificou e pontuou como com presença de evidências do gênero ali. Dessa forma, então, olhando para o discurso das mulheres nas famílias parafrásticas, a gente delineou duas formações discursivas, né, que como diz Peixê, são as formações discursivas que conferem ali o sentido ao discurso, né, são elas que determinam ali o que pode ser dito e o que não pode ser dito em determinadas situações, né, então, no caso, o que pode ser dito por mulheres atingidas num jornal hiperlocal, num jornal comunitário. Assim, a gente chegou ali, delineou essas duas formações discursivas que nos mostram que o discurso das mulheres, ele oscila em dois pontos especialmente, né, assim, uma, por hora, prevalece uma lógica do empoderamento coletivo, né, uma percepção das mulheres ali de que apenas com a mobilização social se vai conseguir alguma mudança, alguma conquista de direitos para as comunidades atingidas, ora, oscila numa lógica de resignação, né, então, tomada ali por um conformismo de uma percepção de que a gente vive numa sociedade capitalista, liberal, patriarcal, e que as disputas acabam sempre sendo vencidas por quem detém o poder econômico e simbólico, né, então, as formações discursivas de empoderamento e de resignação mostram aí, né, uma disputa de sentidos que oscila entre uma aderência à ideologia dominante e outra, em outro momento, então, uma força de resistência. As formações discursivas, então, para explicar melhor, né, cada uma delas, a formação discursiva de resignação é a que opera com mais intensidade na construção dos sentidos, dos discursos das mulheres atingidas, então, ela foi identificada em 185 das 232 sequências, então, quase 80%, e se manifesta especialmente nas famílias parafrásticas, pessoas atingidas são vulneráveis, perdemos o modo de vida, a culpa é das empresas. A materialidade do gênero ali, a gente evidenciou em, a gente, né, percebeu evidências ali em 37% das sequências discursivas. E essa formação, então, da resignação, ela confere esse tom de desesperança e conformismo diante da vulnerabilidade que elas se percebem ali nas relações sociais, no cotidiano, né, isso se dá também em função das constantes derrotas que elas sofrem diante do poder das mineradoras, né, já estão oito anos lutando por uma reparação justa, que é o que eles fazem, falam, pedem, né, reivindicam especialmente. Essa formação discursiva também revela ali uma série de problemas que são históricos, tão relacionados com a herança escravagista da região, com o poder das empresas de mineração de manipular a opinião pública, a política, a justiça, tão relacionadas também com machismo estrutural e também com práticas jornalísticas que invisibilizam o outro. É como diz a Bel Rooks, é o silêncio do oprimido, é aquele profundo silêncio engendrado de resignação e aceitação perante o seu destino. Essa formação discursiva também está ligada muito às posições que são atribuídas às mulheres por meio da socialização, né, que impõem ali os comportamentos considerados próprios de mulheres, né, então que os pais têm que ser comedidas, têm que ser calmas, têm que ser, não podem ser afrontosas, né, elas têm que ficar ali no seu lugar. E são comportamentos naturalizados e perpetuados, aí, reproduzidos por instituições como o jornalismo. Como exemplo, aqui eu vou só ler o trechinho destacado, é, chegaram a cortar a minha luz, meus filhos ficaram sem leite, eles, a Samarco, tiraram a nossa dignidade e agora eles têm que devolver, né, da família parafrástica, pessoas atingidas são vulneráveis. Veio muito homem de fora, não é que nunca existiu, mas agora está demais, né, homem que você nunca viu na face da terra, da formação da família parafrástica, a culpa é das empresas, com a intersecção do gênero, né, essa era uma reportagem na qual as mulheres denunciavam o aumento do assédio contra as mulheres da região, né, causada, né, apontado por ela ali como uma consequência do rompimento da barragem. Por outro lado, a formação discursiva de empoderamento, né, ela foi identificada em um pouco mais de 20% das sequências discursivas, está especialmente identificada nas famílias parafrásticas, precisamos lutar pela comunidade, juntas vamos vencer, e a Sirene fala por nós, as evidências do gênero estão em 21% dessas sequências discursivas, e o empoderamento aqui, que a gente se refere, ele remete à origem do conceito de empoderamento, né, que está ali relacionado com a conquista da autoconfiança, com uma consciência crítica de um processo histórico de hierarquização social, de imposição de opressões, e, consequentemente, ali na busca de uma libertação dessas opressões num sentido social. Então, no discurso das mulheres, esse sentido de empoderamento evoca uma necessidade de mobilização pela coletividade, né, pelo bem comum. Como exemplo, então, ao ingressar na comissão dos atingidos, o intuito principal era assegurar os direitos e acompanhar o processo, né, então, elas ali falando de um esforço pessoal pelo bem da comunidade nessa família parafrástica, que é precisamos lutar pela comunidade. Nesse outro exemplo, então, na mesma família parafrástica, mas agora com a interseccionalidade do gênero, elas falam, ela promove as festas contando com as pessoas que estão aí com ela para ajudar. Então, mostrando ali um protagonismo das mulheres nessa, nesse trabalho de mobilização. A partir de então, a gente, né, a partir desse discurso, a partir dessa delimitação, dessas formações discursivas, a gente passou por um movimento de identificação dos campos problemáticos, né, que são ali revelados pelas mulheres, né, os campos problemáticos, nos diz Querré, que são como micro acontecimentos que são revelados ou redimensionados a partir, né, daquele, são micro acontecimentos que se desdobram a partir daquele acontecimento inicial. São campos que são difíceis, muitas vezes, de serem delimitados, delineados, e que precisam da atuação de diversos atores sociais, né. Nesse caso, a gente olhou para os campos problemáticos que foram ali descortinados pelas mulheres atingidas e o jornal A Sirene, né, as mulheres atingidas no jornal A Sirene. É importante a gente considerar, né, que nesse caso, para a constituição dos campos problemáticos, as experiências sociais, né, contam muito, então, a experiência do gênero, da raça, e outros vértices de opressão são importantes também para a configuração desse campo problemático que está ligado ali com a experiência das pessoas envolvidas, no caso, das mulheres envolvidas. A partir disso, então, a gente delineou oito campos problemáticos que estão distribuídos em dois eixos principais, o eixo estruturação dos saberes e o eixo divisão sexual do trabalho e dupla moral sexual, que esses eixos estão articulados aí pelo processo de hierarquização social. A constituição desses eixos é a partir de uma percepção de que existe uma centralidade de fatores que são estruturais e estruturantes na constituição da sociedade e que isso tem impactos que são materializados nas dinâmicas sociais. Então, em torno da estruturação dos saberes estão os campos da negligência de órgãos e instituições que deveriam defender pessoas atingidas, o apagamento das tradições femininas e comunitárias, a revitimização das pessoas atingidas, o aumento nos problemas de saúde mental e física na população atingida, e em torno do eixo da divisão sexual do trabalho e da dupla moral sexual estão o não reconhecimento das atingidas, o assédio autorizado das mulheres atingidas, a sobrecarga de trabalho das mulheres atingidas e a precarização das condições de vida das pessoas atingidas. Para falar um pouquinho melhor sobre cada um desses campos, em torno do eixo, esse eixo da estruturação do saber, a gente visualizou, constituiu esse eixo a partir justamente das reflexões feitas amparadas nas teorias feministas, que expõem o caráter parcial, sexista, racista, da ciência e da valoração das posições na sociedade, que se realiza nessa relação entre poder e legitimação de conhecimento, fazendo com que certos grupos sociais, certos saberes sejam inferiorizados socialmente. como campo da negligência de órgãos e de instituições que deveriam defender as pessoas atingidas, é um campo que já existia antes, inclusive um campo que culminou, a gente aponta que também culminou com o rompimento da barragem, contribuiu, mas que ganha novos contornos quando são evidenciadas pelas mulheres, no discurso das mulheres na Sirene, a dependência econômica das mineradoras e não só isso, mas também as decisões arbitrárias da justiça a favor das mineradoras. E elas denunciam nesse momento também o abandono pelo jornalismo de referência que só acaba por procurar os moradores quando são pautados pela Fundação Renova, que é por parte das mineradoras para mediar as questões de reparação ou quando é o aniversário do desastre. O segundo campo, a revitimização das pessoas atingidas é configurada quando elas são discriminadas, quando elas são chamadas de oportunistas porque estão ali lutando pelos seus direitos, quando elas são acusadas de causarem crise econômica devido ao embate com as mineradoras e também muito devido ao poder de publicidade que as mineradoras têm. A Samarco tem um jornal a Fundação Renova, ela tem um jornal próprio para fazer frente com o jornal A Sirene, tem programas de podcast com uma equipe de profissionais pagos, remunerados para produzir todo esse conteúdo. O aumento de problemas de saúde mental e física da população atingida também é um campo problemático descortinado quando as mulheres denunciam ali as consequências da mudança na alimentação, nos hábitos de saúde, nos hábitos alimentares da família, denunciam ali a contaminação por metais pesados, denunciam casos de saúde e de depressão, especialmente no período de pandemia que elas passaram também diante dessa situação. E, por fim, nesse eixo, o apagamento das tradições femininas e comunitárias que estão muito associadas com essa destruição das casas, dessa destruição da rotina e do realocamento das famílias em uma dinâmica que era numa configuração diferente da qual elas estavam acostumadas. Então, longe do meio rural, longe dos vizinhos, o que impossibilita muitas das práticas das quais elas estavam acostumadas a fazer, prática de medicinas ancestrais, a produção de alimentos com o fogão, a lenha, que não tem mais na casa que eles estão sendo colocados, e até mesmo a realização de festas tradicionais que ficam impossibilitadas ou dificultadas por esse realocamento. Em torno do eixo 2, então, da divisão sexual do trabalho e da dupla moral sexual que se estrutura especialmente ali nessa dicotomia de que é visto, o homem é visto como o responsável pelo trabalho de produtor, que é lucrativo, que tem resultado e que é mais bem valorizado na sociedade, pelo qual precisa ser remunerado, enquanto a mulher é responsável pelo trabalho reprodutivo, feito por amor, por obrigação, e que, então, ela não precisa ser remunerada por isso. Então, esse eixo acaba por oprimir com mais intensidade as mulheres em função dessa dinâmica social que se imprime aí nas relações sociais, né, então, nesse eixo se vê o campo, o não reconhecimento das mulheres atingidas, também é um campo problemático já denunciado em outras áreas de megaprojetos de mineração, não é novidade, é algo que se vê, mas aqui ele é redimensionado, no caso do rompimento da barragem da Samarca, ele é redimensionado devido ao não pagamento de indenizações para as atingidas, né, o que desconsidera ali o trabalho doméstico, o trabalho na roça, enquanto uma força produtiva, digna de valorização e, né, de indenização. A sobrecarga de trabalho das mulheres atingidas, que também não é algo exclusivo dessas mulheres, mas que para elas tem aí uma reconfiguração diferente, né, é um campo que se configura de uma outra forma, porque, nas atividades, além das atividades já da sua rotina, se inclui aí a luta por justiça, né, então é mais uma atividade que elas agregam nos seus afazeres, o que inclui aí a participação em reuniões, em protestos, em mobilizações, é o que acabou também acarretando para muitas a separação dos seus maridos, né, que não conseguiam aceitar que as mulheres estavam ocupando esse espaço público, né, de luta, de reivindicação, então se acrescenta, se discurtir nesse campo pela perspectiva do discurso das mulheres com essa perspectiva, a precarização, então, das condições de vida das pessoas atingidas, né, que é um campo problemático ali, acionado pelas mulheres pela chave doméstica, então muito ligado aos impactos causados para os filhos, né, para a família, especialmente para os filhos, e o assédio autorizado das mulheres atingidas, né, também não é um campo novo, já existia antes, já era denunciado nessas regiões, como, né, como a nossa bibliografia da Seabra, ela chama de regiões de megaprojetos de mineração, mas agora se reconfigura, né, em função dessa fragilidade que estavam as mulheres, né, devido à desestruturação familiar, a desconfiguração do lar, né, em função do rompimento da barragem, e cabe destacar também que esse campo é um campo ainda mais visível na intersecção do gênero com a raça e a geolocalização. Esses campos problemáticos, né, que são descortinados e redimensionados ali pelo processo de configuração do jornal A Sirene, além, né, de revelar esses problemas, também revela, a gente também observou esse protagonismo das mulheres, né, que se dá especialmente nessas duas frentes, a luta por reparação justa, então, a participação ativa delas, a mobilização delas para lutar pela reparação justa, né, pelo que elas acreditam que seja uma forma de compensação de justiça, e na outra frente, então, na outra, na outra frente, então, o resgate do modo de vida, então, elas trabalham na organização de festas, no resgate do modo de vida, que, de certa forma, está se perdendo ali, por todos esses fatores que eu vim falando. Dessa forma, então, a gente percebe que, quando as mulheres, elas acionam os problemas da vida privada, ligados ao ambiente doméstico, às mobilizações das quais elas participam, elas não falam apenas de si, elas falam de todas as pessoas atingidas, né, e é na configuração do jornal à sirene, que essas questões individuais ganhem a dimensão coletiva. Existem, sim, temas que são silenciados, questões como aumento de violência doméstica, do alcoolismo, que ainda são tratados como temas do âmbito privado e não ganham ali esse âmbito público. As mulheres também, elas têm diferentes regimes de participação, porque algumas, sim, elas, na própria fala delas, elas já trazem a coletividade, a luta social nos seus testemunhos. Outras não enxergam o tamanho do potencial, participam mesmo sem saber, né, sem perceber o potencial do lugar no qual elas falam, né, enxergam como lugares naturalizados e não como espaços de poder. Porém, todas essas demandas, né, e a forma como são configuradas sinalizam aí a necessidade de que os temas de domínio das mulheres passem a integrar os critérios de noticiabilidade e valores notícias. Uma vez que, quando elas falam, elas representam a coletividade. E é importante também a gente destacar que em nenhum momento as mulheres atingidas, elas se autodenominam feministas, né, a sirene também não atribui assim uma prática de jornalismo feminista. Mas foi a partir dos movimentos feministas, foi com as lentes das teorias feministas que a gente olhou para o jornal e a partir disso que se passou, então, né, dessa perspectiva feminista, se passou a operar essa ruptura com a hierarquização dos acontecimentos, né, então, todos se tornaram passíveis de serem historicizados e não apenas as ações de determinados sujeitos sociais, né, então, a partir disso, a compreensão da dimensão e do impacto que há em ouvir o que as mulheres têm a falar perpassa não a simples inclusão das mulheres na cobertura jornalística, né, mas demanda aí toda uma redefinição e um alargamento das noções tradicionais daquilo que é historicamente importante. E a Sirene, ela se mostra, então, como um agente de subversão da lógica masculinista e elitista que rege as relações sociais e viabiliza o emergência do feminino, né, que em geral é inferiorizado nas hierarquias de valores do jornalismo e da sociedade. A Sirene, então, ainda que com limitações, ela demonstra o potencial de transformação social que tem as histórias das mulheres e as histórias que contam as mulheres. Só como considerações finais, então, três aspectos... O celular, gente, desculpa. A Sire foi acionada. Peço desculpas. As considerações finais, então, para a gente encerrar, três aspectos que destacamos, assim, como encerramento. Então, o potencial transformador na prática jornalística, então, quando se olha para o jornalismo hiperlocal praticado por a Sirene com as lentes das teorias feministas, né, então, ao enquadrar e dimensionar os problemas denunciados pelas mulheres, a Sirene viabiliza o emergir do feminino, né, como se tem em geral inferiorizado nas hierarquias de valores da sociedade e do jornalismo. É, a... opa... Aqui, a politização do privado, né, então, e a emergência deste, né, enquanto pauta, então, os atributos tradicionalmente associados às mulheres em Sirene são vistos e acionados enquanto um capital, né, colocados a serviços das demandas sociais e configurados como notícias, né, então, dessa forma, possibilitando que o discurso das mulheres circule na sociedade. e por fim, então, o potencial epistemológico estruturante, né, que apesar da percepção de temas silenciados que indicam certos limites jornalísticos, a Sirene mostrou que há potencialidade em viabilizar e ampliar os discursos das mulheres para se pensar em uma mudança epistemológica e estruturante do jornalismo que seja capaz de vislumbrar o grande valor que há em ver a partir da periferia e dos abismos. É isso, gente, muito obrigada. É, eu vou dizer, então, o iníciozinho da nossa ata de defesa, Alice, tá, aos 26 dias do mês de março de 2024 às 14 horas no Google Meet, então, a gente participou aqui da prova de defesa de tese do trabalho intitulado Discurso das Mulheres Atingidas pelo Acontecimento do Desastre da Samarco no Jornal Sirene, da Alice Pavanella, orientada por mim, e a comissão examinadora, então, constituída por mim, pela professora Ila, pela professora Maria Tereza Silva, Milena, nem vou ler, eu tô sob o nome da Milena, que é gigantesca, o Márcio, concluiu, então, após a aguição que a tese está aprovada, certo? Parabéns, Alice, a gente elogiou bastante o teu trabalho na nossa conversa paralela ali, inclusive, há uma indicação de colocar nas observações da ata ressaltar a qualidade do teu trabalho, né, os diferenciais que o teu trabalho trouxe, acho que tivemos uma interlocução muito, muito refinada e muito produtiva, fico imensamente feliz, né, Alice, da gente ter escolhido essa banca a dedo, e esperamos participar com vocês de outros momentos tão produtivos como esse, também, então, dizer à Alice que a gente sabe que a vida acadêmica dela está recém começando, já com muito sucesso, né, por tudo que essa tese representa e também a tua caminhada durante o doutorado, né, Alice? Então, parabéns por toda essa trajetória que seja só o início aí e que venham muitos artigos, muitos congressos e muito sucesso acadêmico, tá bem? Parabéns. Parabéns. Ai, obrigada. Ai, gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Não preciso respirar um momento. Agradecer muito, né, agradecer a banca, né, todas essas considerações extremamente importantes desde a qualificação, como eu falei, eu segui rigorosamente o máximo que eu pude porque realmente foram contribuições muito importantes e que fizeram toda a diferença no resultado final da tese. Então, agradecer muito a leitura atenciosa de vocês, esse cuidado de pontuar especificamente onde estavam as questões, de trazer as contribuições e tudo isso, né, dessa forma afetuosa que vocês fizeram, todos vocês. É, agradecer muito e, claro, né, agradecer especial a professora Márcia porque sem ela obviamente não teria sido possível de forma nenhuma, né, esse trabalho, assim, eu sempre vejo nas redes sociais, assim, de conteúdos acadêmicos, as pessoas reclamando dos seus orientadores e falando das dificuldades e eu sempre penso, ah, que bom que eu não tenho esse problema porque a Márcia é maravilhosa, né, em todos os aspectos, assim, foi muito importante mesmo pra tese ser delineada como ela foi, então agradecer muito, né, é só aproveitar esse momento pra registrar isso e agradecer. Só que... que eu não tenho